Música Governo e o Decreto-Lei FOM atualmente tem apoio para a vítima inundação em Louronhado Fulangabriel e na Rihondua do Anulores. Música Governo e o Decreto-Lei FOM atualmente tem apoio número 8, quando há de atendimento atualmente tem apoio material construção no orçamento para a vítima inundação em Louronhado Fulangabriel e na Rihondua do Anulores em Ida. Também antes, a proteção civil foi um apoio material construção no ensino para a vítima Cira, mas o apoio refere se dá o suficiente. No ano, o Decreto-Lei refere que foi viva a proteção civil até completar o apoio para a vítima Cira. Para a vítima Cira-Lei FOM, o Decreto-Lei Número 7, o Decreto-Lei FOM, o Decreto-Lei Número 7, o Decreto-Lei FOM atualmente tem apoio para melhorar o atendimento para a sanção de Rihondua Fulangabriel e para o atendimento aumenta. No ano, o material de construção o lucro que foi feito, agora aumenta. O lucro que foi de 300 e tal dólares vai mão de obra ao quadrado, agora o Decreto-Lei Número 7 aumenta para a família. No ano, o orçamento foi aprobado em 2022. Significa que depois de aprobado, o que a família foi aprobado, foi entregado para a família Cira-Lei Número 7, mas o sucesso de 4 anos é maior. Então, o que a informação foi aprobado em 2022. Tui, dados, vitimino de São Lourão Had Fulangabriel, tina vem rua rônu resim-ida, nebe, governo von apoio material construção, hamotuk atus ida resim. Felicitas vores, sei medus santus, se amen. Amém.